Quem não gostaria de erguer um império empresarial e ficar tão rico a ponto de não precisar trabalhar nunca mais? Esse empresário vai mostrar que não importa onde esteja, sua inteligência e conhecimento em gestão podem ser aplicados para correr atrás de qualquer objetivo, principalmente para escapar do trabalho braçal e reconquistar a boa vida de empresário. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Cara, eu não sei nem o que falar, vocês são fora da linha. Valeu mesmo, galera. Bora chegar então agora aos 250 mil. Então bora dar aquela força para o canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 6.204 likes. E agora bora lá. Nino Mia Kenji sai do banho e dá uma olhada pela janela do seu apartamento para ver as pessoas indo trabalhar na chuva, enquanto se gaba de ter escapado dessa corrida dos ratos. Ele fez investimentos em ações de empresas e negócios imobiliários e agora tem a vida que sempre sonhou. Não precisa mais trabalhar e pode curtir sua preguiça, sem se preocupar. Vamos admitir que todo mundo sonha com isso. No entanto, para a surpresa dele, nesse momento aparece um portal dimensional no seu apartamento que leva ele para outro mundo chamado Amúria, onde as pessoas têm características de animais. Por um acaso, ele foi parar na área de atuação da empresa Rai Zaha, onde a chefe Elfa faz um discurso pedindo para os trabalhadores darem tudo de si para bater em as metas e ajudarem a empresa a superar a concorrência. Acontece que esse mundo já teve muitos monstros e tesouros escondidos em masmorras, mas com a modernização, tudo mudou. O minério Demonite foi usado como fonte de energia. Os governos e empresas começaram a administrar as masmorras e agora o Kenji está tendo que dar duro nas minas de Demonite das ruínas Deathmalt. Já faz um mês que ele está nesse trampo e o supervisor está cobrando por ele não bater as metas com o papo antiquado de que o trabalho só é bom quando damos tudo de nós. Depois do expediente, Kenji desconta a frustração em uma placa com uma picarita, reclamando das condições de serviço. São 16 horas de trabalho por dia, quase sem descanso. Dormitórios coletivos e banho somente uma vez por semana. De repente, ele escuta um chefe oprimindo um funcionário reptiliano chamado Wanibe. Ele deixa isso pra lá e vê que tem dívidas a pagar e está quase sem dinheiro, quando deixa a última moeda cair, sendo que esse seria o dinheiro do almoço do dia seguinte. Porém, enquanto tenta pegar a moeda perdida, ele percebe algo estranho. De qualquer forma, no outro dia, Kenji almoça com o Wanibe, revelando que pegou dinheiro emprestado de novo. Nesse momento, descobrimos que ele conseguiu vender um celular para uns caras, mas quando viram que não dava dinheiro, ficaram bravos com ele. Quando o Wanibe está pra ir embora, Kenji pergunta se ele quer mudar de vida. Com isso, eles vão até o chefe e o cara pede pra fazer um tour de prospecção, que seria uma exploração mais a fundo na masmorra, já que os mineradores ficam só no primeiro andar porque quanto mais fundo vão, mais perigoso fica. Porém, o demonite de outros andares é mais valioso. Os dois vão até uma parede de madeira onde Kenji mostra que é um portal disfarçado direto pro terceiro andar. Nesse nível da masmorra, eles encontram bastante demonite verde, então preparam um irrigador de água benta pra evitar os monstros e começam a mineração. Enquanto eles saem com muito demonite, aparece um monstro gigante que tenta esmagar eles, mas os caras escapam por pouco e se escondem. Kenji percebe que a água benta tava vencida, mas ele não quer desistir agora que tem as chances de enriquecer de novo. Então empurra o Wanibe pra cima do monstro que faz menção de se alimentar dele. Porém, Kenji sobe em um canto da caverna pra falar com a criatura que se apresenta como Rin. O cara diz que quer fazer um acordo. O monstro deveria protegê-los durante a mineração e em troca ele vai dar uma comida muito mais gostosa do que os seres humanos. Rin acha a proposta interessante e se transforma em uma garota com chifres antes de aceitar o acordo. Um tempo depois, o chefe fica feliz pelos resultados do último mês terem sido muito bons. Porém, Kenji tá frustrado porque tá lucrando pouco por ter que comprar comida pra Rin. Na próxima prospecção, o Wanibe encontra os ítens mágicos como um cajado, que a Rin revela sendo os dejetos dela e de outros monstros, ou seja, é o que eles não digerem. Sendo que o que eles comem normalmente vira poder mágico. Quando a garota diz que tá com fome, o Wanibe oferece um pedaço da cauda pra ela, dizendo que logo vai crescer de novo. Nesse momento, ele fica esquisito e Rin percebe que ele tá hipnotizado. Vendo que isso foi causado pelo cajado, Kenji tem uma grande ideia. Ele usa esse poder pra forçar os outros trabalhadores e até o antigo chefe a coletarem o máximo de Demonite que puderem. Mesmo com o Wanibe não aprovando essa atitude abusiva. Quando os trabalhadores começam a ficar exaustos, Kenji começa a pensar em novos métodos pra aumentar a produtividade. Porém, o Wanibe continua dizendo que as atitudes dele estão erradas, mas o cara ainda acha que é melhor assim. Pra infelicidade dele, o cajado chega ao limite e quebra enquanto ele se gaba por usar os outros só pra obter lucro. Falando como um verdadeiro tirano. Ao escutarem isso, os trabalhadores dão uma surra nele. Depois disso, Kenji e o Wanibe são enviados pra outro setor, onde tem que fazer a limpeza de slimes, mas eles demonstram certa dificuldade no serviço. Nesse momento, é explicado que a empresa Raizaha faz industrialização de Demonite em todos os setores. Desde a mineração em venda até a pesquisa e desenvolvimento. A parte de exploração e mineração é dividida em vários núcleos. Um deles é responsável por enfrentar monstros pra defender e expandir as áreas de mineração. Esse grupo é considerado de elite. Já Kenji e o Wanibe foram transferidos pro grupo de auxílio dessa linha de frente. Tendo a função de limpar monstros daninhos, repor itens e fazer outras tarefas. Depois de um acidente de Wanibe, o chefe do setor dá uma bronca em Kenji e fala que ele vai ter que fazer o trabalho dos dois sozinho. No dia seguinte, Kenji percebe que tá baixando a cabeça pros superiores. Isso deixa ele frustrado. Na masmorra, ele encontra um dos exploradores de elite fugindo e pedindo ajuda. Acontece que tem um enxame de formigas indo atrás dele. E o cara tá sozinho, então não tem escolha a não ser fugir. Kenji corre com ele e ajuda o cara a se salvar mergulhando na água. De volta pro escritório, ele tenta falar com o chefe pelo telefone, mas o chefe não dá ouvidos, pois não teve nenhum perigo confirmado. Enquanto isso, as formigas chegam na superfície. E o explorador se defende com uma faca até que o Kenji, no desespero, procura algo que possa ajudar e encontra um baú azul. Depois disso, vemos as formigas carregando caixas pela masmorra e é mostrado que o Kenji, junto com o explorador e outro funcionário, foram transformados em formigas usando uma poção encontrada no baú. O problema é que depois da confirmação do problema, a porta de entrada da masmorra foi trancada, então os três estão presos. Ao ver que uma das formigas tá sofrendo de exaustão pelo trabalho, Kenji vai até ela e finge ser uma formiga viajante consultora e inventa uma história de que na outra colônia em que vivia, a formiga rainha tinha atitudes abusivas que levaram ao fim da colônia. Ele até fala que essa formiga deve reclamar por seus direitos com a formiga rainha dali, porque é um absurdo ele trabalhar sem folga e não receber nada por isso. Depois disso, ele fala que tá organizando um encontro pra formigas operárias oprimidas e começa a reunir cada vez mais formigas até ter um grupo gigantesco e começa a organizar uma revolução pra melhorar as condições das formigas operárias, enquanto todos caem nessa conversinha. Enquanto isso, a formiga rainha conversa com o conselheiro sobre a notícia de que ainda não avançaram muito na dominação da superfície, até que chegam todas as formigas grevistas. Agora já transformada em humano, Kenji confronta a rainha pelo abuso de poder, porém ela não liga muito pro que ele fala e de repente se transforma ficando ainda maior e mais poderosa. No entanto, quando ela tenta atacar, Rin aparece pra defendê-lo. A presença da menina demônio deixa a rainha com medo e a Rin diz que tá com fome. Quando ela tenta comer as formigas, Kenji dá um pedaço de carne pra ela. Com essa atitude, todas as formigas, até a rainha, reconhece ele por ter salvado as vidas da colônia. O Anib, por sua vez, quando volta ao trabalho, percebe que tão avançando muito na masmorra. Então Kenji vai falando que depois de ter resolvido o problema com as formigas, a empresa só deu um papel de reconhecimento pra ele. Com isso, ele percebeu que a Raizaha precisa de um grande líder como ele no comando. Sendo assim, ele instaurou uma organização pra assumir o controle da empresa. O nome desse grupo é Dungeon Black Company. Depois disso, os dois são levados pra um treinamento militar em uma ilha, onde o instrutor parece ter uma implicação com Kenji. Os recrutas são colocados pra enfrentar um Cerberus gigante como parte do treinamento. Um instrutor manda explodir uma bomba no monstro, mas ninguém consegue enfrentar esse bicho. Kenji tá frustrado porque o plano foi por água abaixo. Ele queria usar as formigas pra coletar Demonite por fora do comando da empresa. E usar isso pra influenciar o mercado e controlar a empresa pelos bastidores. Nesse momento, o instrutor aciona um explosivo abaixo do Cerberus pra salvar os recrutas, mesmo ferindo a maioria deles no processo. Depois de tanto treinamento duro, o instrutor ainda manda todos lerem um livro motivacional escrito pelo fundador da Raizaha. Mais tarde, enquanto alguns recrutas falam sobre o treinamento, Kenji percebe que o Anibe tá levando tudo numa boa. E isso parece artificial demais. Os recrutas do tipo élfico estão resistindo ao treinamento, enquanto todos do tipo animal estão levando o treinamento numa boa, como o Anibe. Mas Kenji sabe que não é coincidência, pois até ele tá começando a achar que não é tão ruim. Nesse momento, vemos que as suspeitas dele estão certas. Um instrutor colocou pra tocar um disco de lavagem cerebral coletiva da empresa. E não é só isso, também tem magos conjurando feitiços de lavagem cerebral. Isso faz até Kenji jurar trabalhar devotamente pela empresa e pela sociedade, o que deixa todos os colegas emocionados e com a mesma empolgação. Quando a chefe se pronuncia, todos juram dar suas vidas pela Raizaha. No fim do treinamento, o instrutor vende estátuas pra todos eles, mas a de Kenji acaba quebrando e ele desperta do transe. Percebendo essa tramóia, ele também quebra as estátuas de o Anibe e golpeia o colega pra trazê-lo de volta. Com isso, ele revela que o plano deles de usar uma planta que afeta o cérebro pra deixar as próprias cabeças confusas antes de sofrerem a lavagem cerebral, ajudou eles a saírem do transe mais facilmente. O Anibe tem pena dos outros colegas, mas Kenji tá planejando se vingar da empresa. Então é revelado que colocaram a grama da confusão na comida dos magos, e isso fez eles ficarem malucos e atacarem a própria base de treinamento. No escritório do grupo de exploradores, o Anibe e Kenji encontram os aventureiros, inclusive aquele que teve que fugir das formigas. Mas o cara evita eles. Em seguida, chega Kinoxia, uma mulher de cabelo azul e olhos esquisitos, sendo a superior dos dois a partir de agora. O Anibe reconhece ela como a reencarnação da heroína que encontrou a Pedra Filosofal. A moça fica encabulada e acaba derrotando ele sem querer, mandando o coitado pro hospital. Depois, a mulher leva o Kenji pro terceiro andar da masmorra pra enfrentarem um monstro com um chifre, tipo um rinoceronte. Ela demonstra ser bem forte quando defende um ataque da criatura com a espada sem parecer se esforçar. Na real, ela tá bem tranquila com a situação, quase igual ao Saitama. Ao mesmo tempo, aparece uma formiga da masmorra perto de Kenji, enquanto Shia termina a batalha derrotando o monstro com um ataque de execução divina. Depois da luta, ela percebe a formiga perto do Kenji, que dá algumas desculpas pra não atacar a coitada. Juntando isso ao fato do Kenji sempre falar mal da empresa, a cavaleira percebe que tem algo errado e parte pra cima dele. Como último recurso, o cara chama Rin, que aparece de repente entre os dois. Depois de receber um ataque, a menina fica brava e se transforma, ficando com uma estatura adulta, e derrota a heroína com um soco. Quando o Anibi volta do hospital, ele vê a heroína amarrada e o Kenji em uma mesa com a formiga rainha, e a menina demônio. Então o cara conta que ela descobriu que o grupo trabalha em conjunto com os monstros. O Anibi fica assustado com o perigo da situação, mas Kenji já pensou em tudo. Eles tiram uma foto junto com a heroína, como se ela fizesse parte da organização, pra usar essa evidência como chantagem caso ela quisesse caguetar a Dungeon Black Company. Com as mãos atadas, Xie ainda precisa continuar o serviço de treinar o Anibi e Kenji na exploração da masmorra. Porém o Kenji não tem muita empolgação, pois tá mais preocupado por ainda não ter dinheiro pra pagar um empréstimo. Depois de encontrarem os monstros, vemos uma cena de referência aos JRPGs, os RPGs clássicos do Japão. E após a batalha questionada por Kenji, Xie conta que os materiais coletados desses monstros valem cerca de 1.500 peças de ouro, sendo que o cara deve 5 milhões. Nesse momento, ele percebe que a cauda do Anibi já cresceu, e o reptiliano explica que ele sempre cresce instantaneamente. Com isso, Kenji tem uma ideia. Como vocês devem imaginar, o cara usou essa habilidade do amigo pra conseguir pegar o que devia. Então Kenji começa o primeiro ramo de negócio da Dungeon Black Company, uma fazenda de monstros mágicos reabilitados. Por enquanto, eles só fazem um comercial pra divulgação. E sabemos que as criaturas só ficaram de boa nesse lugar com medo da Rin, que pode devorá-los a qualquer momento. De repente, começa um terremoto na masmorra, e Xie quase cai em um abismo, mas Kiji estende a mão pra salvá-la. Enquanto isso, no escritório, a chefe comenta com o assistente que um tal de Majin vai voltar durante a Marcha da Morte pra recuperar o poder mágico, e o mais eficiente é alimentá-lo com alguém que tenha muito poder. Mas ela diz isso olhando pra ficha da Xie. Na masmorra, apareceram muitos outros monstros ainda mais fortes, por causa dessa tal Marcha da Morte, e a heroína derrota vários deles enquanto carrega o Kenji literalmente nas costas. Ela também agradece por ele ter tentado salvá-la, mesmo falhando miseravelmente. Pelo menos, ela sabe que ele tem um coração. O cara quer usar algum item mágico pra fugir, mas ela não acha que isso é realmente necessário. Porém, do nada, aparece um monstro derrubando a moça. Ele é maior do que todos os outros, com o cara passa em algumas partes do corpo e vários tentáculos que se abrem pra fazer disparos de energia. Enquanto a heroína se protege com uma barreira mágica e contra-ataca com a espada, cortando um dos tentáculos, porém o membro se regenera. Com isso, ela supõe que esse bicho seja o Majin. Depois de ser atingida pela pata dele, Kenji leva a moça pra se esconderem atrás de uma pedra. Ela tá disposta a dar a vida pra derrotar o monstro, mas ele quer fugir com ela. Porém, a heroína explica que o item mágico só pode levar uma pessoa pra outro lugar, e tenta já teletransportar o cara dali. Mas ele não deixa ela pra trás e pega o item dela pra jogar no Majin, fazendo a criatura desaparecer dali. O bicho aparece perto da chefe lá na superfície, enquanto isso, Kenji fala que conseguiu uma chance de sobrevivência pra eles. Mas foi só pra ganhar tempo, porque logo o Majin vai voltar pra pegar a moça. E realmente, na superfície, a criatura sai destruindo tudo pelo caminho até voltar pra dentro da masmorra. Quando ele chega até Kenji, o cara tá tranquilo, pois tem um plano. Ao se aproximar, o Majin cai num buraco feito pelas formigas, que sob o comando de Kenji e da rainha, jogam cimento que endurece com a magia da Shia. Porém, isso não é suficiente pra segurar o monstro. Então, Shia é usada de isca pra atrair ele pra outra armadilha. Ao tropeçar em uma corda gigante, o Majin cai numa piscina de gosma feita por outros monstros menores. Como a substância é inflamável, Kenji tenta se livrar do bicho com fogo. Mas isso também não é suficiente pra detê-lo. O Majin fica só mais furioso e sai disparando raios de energia pra todo lado, derrubando todos pra longe. Depois disso, Shia volta com Reni e acerta um ataque poderoso no monstro, que até quebra a espada dela e o bicho cai. Kenji então começa a se gabar dessa vitória, mas quando o Majin levanta, ele revela que já esperava por isso. Então, Rin aparece pra salvar o cara e enfrenta o inimigo, formando uma cabeça gigante de demônio a partir do próprio cabelo. Devorando outro monstro e derrotando ele facilmente. Apesar disso, Rin revela que esse Majin nasceu incompleto e que ele tava pedindo ajuda. De repente, uma esfera começa a brilhar em uma pilastra e um portal igual ao de antes se abre, bem embaixo de Kenji e da Rin. Ele acorda no apartamento, achando que tinha sido tudo um sonho e comemora por isso. Mas na TV, começa a passar a notícia sobre a Rin transformada em demônio, destruindo tudo na cidade. Nesse mesmo momento, repórteres aparecem na porta do prédio, pedindo pra ele aparecer e se pronunciar sobre a situação. Quando de repente, Rin aparece bem na frente dele, com uma aura sombria e dizendo que tá com fome. Pra felicidade dele ou não, isso foi só um sonho. E ele acorda em outro mundo, dessa vez mais moderno. Quando aparece uma garota élfica de cabelo roxo, chamando ele de Messias e pedindo ajuda. Quando Kenji enche ela de perguntas, a garota fica confusa e esquece a própria fala. Então ela pega o livro da profecia pra ver o que tem que fazer nessa situação. A mina lança um olhar de cachorro que se perdeu da mudança, enquanto faz um pedido pro Kenji salvar esse mundo. Obviamente, ele não cai nessa e pede ajuda pra Rin, que golpeia a parede lateral do lugar. Revelando várias construções enormes no lado de fora. Nesse momento, aparece um ancião que se apresenta como Zazel. E apresenta a garota como a sacerdotisa Ranga, que na verdade é um garoto. Só que a profecia falava de uma sacerdotisa no feminino. Então colocaram essas roupas nele. Depois eles descem no elevador, onde o ancião explica o que aconteceu. 300 anos atrás, uma empresa começou a lucrar muito com o capitalismo. Usando os empregados praticamente como escravos. Isso dividiu a humanidade em duas classes, que começaram a se autodestruir. Com os humanos enfraquecidos, surgiu um Lorde Demônio pra se aproveitar e governar o mundo com seus monstros. Derrotados, os humanos fugiram pro subsolo. Mas depois de 300 anos, eles estão ficando sem recursos. E até que durou bastante. Felizmente, a humanidade encontrou uma esperança na superfície. Foi descoberto o livro das profecias em um portal milagroso. Com isso, conseguiu invocar uma pessoa capaz de salvar esse mundo. Sendo esse Messias o próprio Kenji. Eles levam o cara pra uma plateia gigante, onde as pessoas vibram ao vê-lo. Mas Kenji só acha isso ridículo. O ancião continua implorando pela ajuda, mas o cara continua negando. Até que o velho saca um trabouco pra pressionar ele. Mesmo assim, Kenji não liga muito. Porém, tudo muda quando o Zazel fala que, de acordo com a profecia, depois de salvar o mundo, o Messias vai encontrar o portal pro Japão. Ou seja, é a chance de Kenji voltar pro seu mundo normal. Ele vai com Rin Hang até a superfície, onde vê uma estátua gigante e percebe que esse mundo é a Múria. Só que no futuro. Então, a empresa que ferrou tudo foi a Raiza Ra. Eles pegam uma moto com uma moto carga, ou sidecar. Cada um chama de um jeito. Quando Rin começa a reclamar de fome. Kenji se apressa pra chegarem logo no castelo do Lorde Demônio. E Hang indica o castelo mais próximo. Porém, ao chegarem lá, aparece um monstro canino de três cabeças. Dizendo que esse é o castelo do vice-secretário da sessão assistente do Lorde Demônio. Sendo essa a cidade das formigas, ou formigueiro geral. O cara fica bravo com o Ranga por tê-los levado ao lugar errado. Mas fala pra Rin mandar ver. No entanto, a menina demônio nem tá ali. Ela já entrou e tá atacando os suprimentos de comida do castelo. Depois disso, os dois são levados pra formiga general. Que usa uma armadura e é bem musculosa. Sim, uma formiga maromba. Vai entender. Quando o general se vira pros prisioneiros. Ele reconhece Kenji. E conta que era a formiga A. O primeiro que foi recrutado pra Dungeon Black Company. Mas cresceu bastante nesses últimos anos. Todos param pra comer e conversarem. Enquanto o general conta que depois que o Kenji sumiu. A maior parte das formigas voltou pro subterrâneo. Mas os que permaneceram receberão a bênção do Lorde Demônio. E podem andar de boa pela superfície e incomodar os humanos da região. Do nada, chega um rapaz humano e derruba a mesa de comida. Ele veio cobrar o general sobre as condições dos seres humanos. Que são obrigados a trabalhar oito horas por dia. E folgam dois dias por semana. Será que é tão ruim? Kenji e Ranga repreendem o cara. Então o general explica que as formigas aprenderam com o Kenji que um trabalho justo deveria ser recompensado de forma justa. Por isso, se esforçam pra manter uma relação empregatícia justa com os humanos. Mas os caras não querem trabalhar. Kenji então se propõe a ajudar o formigão. Dizendo que vai ensiná-los a ter o máximo de eficiência e lucro. Ele muda o nome do formigueiro geral pra Dungeon Black Company do futuro. E muda o sistema de trabalho. Agora quem desobedece as ordens é punido sem dó. E quem trabalha bem recebe bonificação e cargos de liderança. Assim, os humanos ganharam uma cadeia de poder e ficaram muito felizes. Despertando o orgulho, o senso de inferioridade e o desejo por reconhecimento. Depois de tudo isso, Kenji volta pra cidade subterrânea. E conta pros humanos que agora ele é aliado do Lord Demônio. Virando vice-secretário. Reconhecido até como general. Ele termina dizendo que vai governar essa cidade, mas que isso vai ser bom pra eles. E ainda manda um foi mal aí no final. Dias depois, o grupo do Kenji recebe algumas missões. Uma delas é caçar monstros. Mas é mostrado que esse é um plano da gerente de repressão Power Ash. Uma ruiva com chifres que observa eles na estrada ao longe. No meio do caminho, aparece um monstro gigante. Ash tá confiante de que o cara não vai conseguir lidar. Porém, a Rin derrota o bicho com apenas um soco. É você, Saitama. Com isso, a criatura decide se juntar ao grupo. Nesse momento, outros dois gerentes, Zoujene e Zach Haller, observam através de uma câmera que o plano deu errado. Esses caras, na verdade, também trabalham pro Lord Demônio. Mas estão com inveja do Kenji e querem que ele se dê mal e pare de crescer. A outra missão é transformar uma terra deserta em uma fazenda. E ao longe, o gerente de compensação, Hojene, observa. Dizendo que eles nunca vão cumprir essa missão. E com isso, o Lord Demônio vai perceber que o cultivo do próprio Hojene é o melhor. No entanto, com a ajuda da criatura, eles conseguem arar o solo. E com a magia do Hang, eles fazem a plantação crescer facilmente. Como os planos dos invejosos não deram em nada, Kenji finalmente vai ter o que queria. Uma audiência presencial com o Lord Demônio. Eles chegam em um castelo sombrio e vão até a sala do trono. Onde vemos que o tal Lord Demônio é, na verdade, uma garota. Que pede pro Kenji ajudar a salvar seu mundo. Ela é muito parecida com a Rin, só que o cabelo é branco e a pele é mais escura. Quando a garota se aproxima, ela acaba tropeçando e perdendo a cabeça, literalmente. Como ela é um demônio, isso não é um problema. Ela só coloca a cabeça de volta. Ela também explica que é a irmã da Rin e ainda mostra que também era um monstro lá do passado que eles chamavam de Majin. Ela e Rin são, na verdade, guardiãs das masmorras e do próprio planeta. Mas a Rin não lembra de nada. A Lord Demônio explica que há muito tempo existia uma civilização avançada. Os Kalonianos, que criaram um poder mágico e podiam controlar o tempo e o espaço. Foi esse poder que abriu os portais pelos quais Kenji passou. O problema da masmorra de Deathmult é que a responsável era Rin, que esqueceu dos deveres e foi pra superfície. Então sua irmã teve que substituí-la. A garota demônio conta que pode sim mandar o Kenji de volta ao Japão. Mas tem um probleminha. Ela mostra uma nave da Raizaha que acaba de chegar. Acontece que quando Kenji veio ao futuro, a empresa encontrou as ruínas Kalonianas e começou a explorar todo aquele poder. Porém, isso estava destruindo o mundo. Então a Lord Demônio teve que aparecer pra banir a empresa pra uma fenda dimensional. A Raizaha já tá criando um exército feito dos próprios funcionários transformados em robôs. O que a menina quer é que o Kenji volte ao passado e impeça que a empresa domine essa tecnologia. Mas ela é boazinha. Em vez de forçar o cara, a Lord Demônio coloca duas portas dimensionais na frente dele. A vermelha pode enviar Kenji de volta ao Japão. E a Azul manda ele pro passado pegar a referência de Matrix. Como o cara quer se vingar, ele escolhe voltar no passado. Eles voltam direto na masmorra onde encontram o Xia e o Anib. E logo Kenji é convocado pela Lady Belza. A chefe desse setor que cobra ele pela quebra de contrato e licença sem autorização. Também aparece uma cobradora pra falar sobre o empréstimo dele. Além disso, a Belza avisa que ele não tem mais quarto empresarial, pois foi passada a outro funcionário. O cara não liga muito pra esses problemas e vai pra casa da Xia porque não tem onde morar. E ainda leva a Rin e o ranga com ele. Depois do Kenji contar sobre o futuro, Xia recebe uma ligação lembrando de uma festa da empresa. Então Kenji decide ir com o grupo porque mesmo que ninguém da empresa goste dele, não existe nada melhor do que comida e bebida de graça. E eu concordo. No dia seguinte, ele acorda de ressaca passando mal do banheiro. Enquanto o ranga avisa que tem uma entrevista de emprego de uma oferta que recebeu na festa. Mais tarde, o Kenji revela que tem um plano secreto. Ele quer usar esse grupo pra chegar nas ruínas antes da Belza e dominar todo esse poder que seria da Raiz a Ra no futuro. Assim, é ele que vai dominar o mundo. O cara parece descontrolado quando fala sobre esse plano e ainda dá o nome de Operação Capital Eterno. Porém, o anime logo avisa que o terceiro nível da masmorra em diante tá muito mais difícil do que antes. Como Kenji é muito fraco fisicamente, Xia leva ele pra fazer um treinamento e faz uma demonstração de poder mágico. Porém, o cara não é desse mundo e não tem essa fisiologia que controla a mana do ambiente. Ou seja, ele só vai poder melhorar o condicionamento físico como um humano normal. Mas não vai ficar poderoso. Mais tarde, na casa da Xia, ele fica refletindo sobre como vai sobreviver nas masmorras. Mesmo tendo os outros pra ajudar, ele ainda pode ficar indefeso. Enquanto isso, Rin e Hanga brincam com uma pistola que eles trouxeram do futuro. Só que a gritaria acaba distraindo ele, que também pega a pistola dizendo que é sua e que mesmo sem funcionar não é um brinquedo. Nesse momento, Rin pula e morde a arma, fazendo ela brilhar e começa a falar com uma voz sintética sobre a reinicialização. Ela escaneia o Kenji e o reconhece como ser humano, além de pedir uma senha e um nome de usuário após a configuração. O objeto chama o cara de mestre e diz que foi desenvolvido pra cobrir as necessidades de combate dos humanoides. Isso deixa Kenji empolgado com o dispositivo. Ele vai até o terceiro andar da masmorra e enfrenta alguns monstros pra testar, derrotando eles com um só disparo do dispositivo, que ele deu o nome de Blade Wing. Ela absorve a mana do ambiente e converte em energia, além de ter reconhecimento de alvo e mira automática. Então ele se sente invencível com esse dispositivo. Enquanto isso, os outros heróis observam ao longe e comentam que mesmo no terceiro andar, os inimigos não deveriam ser derrotados tão facilmente. Depois de fazer vários disparos só pra se exibir, Kenji acaba esgotando a energia da arma, que ativa uma função de emergência e começa a sugar toda a mana ao redor. Não só dos Demonites, mas também das pessoas e até das roupas deles. Ele até tenta jogar a pistola fora, mas ela cria um tecido pra se prender ao braço dele. Depois disso, até o Krutz, o herói que tava observando dá uma bronca nele. A pistola não deixa o cara nem pegar outra arma, pois se acha o suficiente pra defender o usuário. Com todos esses problemas, Kenji pretende se livrar desse aparelho enquanto comenta que é uma arma inútil. Mas isso faz o dispositivo iniciar uma contagem regressiva pra autodestruição, porque perdeu o propósito por não servir mais pro usuário. Ele entra em desespero e implora pra isso parar, mas só consegue se salvar quando faz um acordo de encontrar alguma utilidade pro dispositivo. O grupo de heróis, junto com o de Kenji, vai seguir a exploração da masmorra, onde encontra um local bem vazio, mas de repente aparecem vários zumbis com equipamentos de aventureiros. Um deles morde um dos heróis e transforma ele em um zumbi também. Depois, os mortos-vivos voltam pro lugar de onde vieram, e os heróis percebem que o Kiji sumiu. Porém, a Rin consegue sentir o cheiro dele e encontra uma passagem secreta na parede. Descendo as escadas, eles encontram um tipo de linha de produção com os zumbis que estão fazendo poções. Eles também convencem um ao outro a não fugirem. Nesse momento, Ranga percebe que a fonte da magia tá no quadro do outro lado do cômodo. Eles enfrentam os zumbis sem muita dificuldade, e Ranga aproveita pra quebrar o quadro, quebrando também o feitiço. E fazendo todas as vítimas voltarem ao normal, Rin continua seguindo o cheiro do Kenji, guiando o grupo. Eles encontram o cara pressionando um esqueleto que raptou ele. Esse esqueleto era um mago que foi traído por um aventureiro egoísta, que aceitou o trabalho de enfrentar um dragão e salvar a donzela. Mas deixou o mago fazer tudo sozinho e ainda foi levar a fama. Então o mago tentou prender o aventureiro, mas o cara se libertou e ainda acusou ele de traição, que acabou sendo condenado a trabalhar até não poder mais. O mago voltou com o espírito vingativo e tem a intenção de fazer os humanos sofrerem da mesma forma, forçando todos a trabalhar até irem de base por exaustão. Porém, o Anib comenta que isso já ocorre no mundo, e Kenji confirma que ninguém precisa da ajuda desse esqueleto pra se acabar de trabalhar. Com isso, o mago se liberta e finalmente o espírito segue seu caminho. Ainda na masmorra, o pessoal tenta comprar equipamentos e roupas em uma loja, mas é tudo meia boca. O Kenji tenta extorquir a vendedora, chamada Cindy, mas ela conta que essa loja é tudo pra ela. Era do seu pai e a Raizaha tomou conta, impondo cotas impossíveis. Mas a mina ainda pretende comprar tudo de volta. Essa determinação faz Kenji se sentir disposta a ajudá-la. Ele encontra as poções do espírito do mago que a Raizaha fez ela comprar, mas por serem de baixa qualidade, não conseguiu vender bem. Kenji faz um trabalho de marketing incrível pra aumentar as vendas das poções e dá certo. É claro que além da publicidade, ele colocou um pouco da arva de confusão pra deixar o produto viciante. Infelizmente, isso atrai a fiscalização, o que proíbe as vendas. Kenji tenta dar desculpas, dizendo que foi por causa do mago ter feito tudo isso com magia, mas não dá certo. Então ele só joga as responsabilidades pra cima da Cindy, pra vendedora resolver tudo sozinha. Mesmo com o Chia indo contra, ele fala que a mina vai conseguir se virar sozinha. E se ele voltar e ela ainda tiver problemas, ele pode ajudar. Então todos seguem pra chegar ao quarto nível da masmorra. Esse andar parece até um lugar externo, como se fosse em outro mundo, a céu aberto e com flores inteiras. Eles encontram outros aventureiros e descobrem que estão presos nesse andar. Os aventureiros contam que estavam explorando o quinto andar enquanto os guardas costas enfrentavam os monstros. Mas de repente começou um terremoto e só esses aventureiros conseguiram voltar pro quarto andar, porque as passagens se fecharam. Questionados por Wanibe, eles também contam que só tem dois monstros no quinto nível, mas são absurdamente poderosos. Enquanto iam pra base dos aventureiros, uma mulher encontra o grupo. Ela chama Kenji de mestre enquanto segura uma criança no colo. Primeiro, os outros pensam que ela é a esposa do Kenji, mas logo ela muda de forma, sendo ela a formiga rainha. Na base, ela explica que encontrou essa criança na masmorra, que na verdade é Majin, irmã da Rin. Quando encontrou a criança, ela devia ficar com medo, mas achou a menina muito fofa. A mulher também conta que Majin é responsável por controlar a circulação de poder mágico. Então a masmorra tá irregular porque a menina demônia foi enfraquecida, ao ser derrotada pela Rin. Ela sente uma conexão com a irmã e tenta ajudar a cuidar da Majin, mas a criança tá um pouco violenta, provavelmente por medo após ter sido derrotada. Depois de muito esforço, a Rin consegue acalmar a pequena, principalmente com comida. Enquanto isso, Kenji e os outros tentam reorganizar o ecossistema da masmorra, que tá tudo alterado. Eles usam slimes pra secar um lago que foi invadido por um monstro gigante. Esse monstro tava sugando a mana da terra. Shia e Kenji enfrentam a criatura pra regularizar o fluxo de energia mágica. Por sua vez, a Majin já tá melhor, e isso deixa a Rin feliz. A menina também aprendeu a falar o nome dela. Quando os outros chegam, Shia sugere que a Majin receba o nome de verdade, e a Rin dá o nome de Cell, pois foi a primeira coisa que viu quando saiu da masmorra. Assim, as irmãs ficam bem amigas, mas do nada, Cell começa a passar mal de novo, o que significa que tem algo mais acontecendo na masmorra. Então é mostrado que os guarda-costas no quinto andar estão sofrendo nas mãos dos inimigos, que deveriam ser só dois monstros, mas agora são dezenas. Com as passagens abertas, o grupo chega no quinto andar pra salvar os guardas-costas. Um deles se recusa a recuar, mas Kenji manda ele largar a mão de ser besta, porque o cara só quer cumprir as ordens da Lei de Belza. Com o Kenji no comando, Shia derrota mais um dos monstros pra abrir caminho pra Rin, que derruba duas pilastras, que aparentemente tinham poder sobre as criaturas. Uma formiga aparece com uma mensagem, dizendo que a Cell melhorou e já tá estável. O grupo então avança pra entrada do sexto andar. Kenji segue na frente e os guardas-costas ficam empolgados com a coragem dele. Até a Shia chora com essa atitude honrável do cara. Ele chega na frente da passagem, que é escura com uma aura azulada em volta, e encosta a mão no artefato. Isso assusta todos, então Kenji conta que explorou o quinto andar antes e descobriu como a masmorra funciona. A Blade Wing encontra o manipulador nas pilastras, e explica que ele pode controlar a masmorra se conectar o dispositivo ao manipulador. No presente, ele absorve o poder do artefato e revela que todos eles foram peões na busca dele pelo poder. Ele se gaba por não ter abandonado os próprios ideais, e faz os monstros se erguerem enquanto declara que vai reconstruir esse mundo, e transformá-lo num paraíso. Três meses depois, a Dungeon Black Company vira um sucesso comercial, e Kenji vê tudo do seu escritório. Ele virou até capa de revista. O negócio dele é explorar as masmorras abandonadas, regenerá-las e usá-las para financiar as atividades da empresa, transformando tudo em pontos turísticos. O erro da Bels era ir atrás do mais óbvio, fazer tudo o que podia para extrair todo o Demonite, sem saber como as masmorras funcionam. Por explorar bem a masmorra, Kenji encontrou um manual que mostra como controlar tudo. Basicamente, ele sabe que receber aventureiros mantém as masmorras funcionando com um bom fluxo de poder mágico, e gerando Demonites. Por outro lado, a Raizah está com problemas com essa concorrência, pois o excesso de Demonites gerou uma baixa de preço no mercado. Nesse momento, o próprio Kenji aparece para oferecer uma vaga na Dungeon Black, mas todos negam, porém, uns dias depois, a Raizah só perde mais ainda os lucros com a queda do mercado. Além disso, foi fácil trazer partes das equipes de funcionários da Raizah para o lado do Kenji, por causa das condições de trabalho. Em seguida, a Raizah perde clientes até na loja de equipamentos, então é mostrado que a empresa do Kenji está fazendo serviço de entrega por catálogo, usando o teletransporte das masmorras e os monstros voadores como meio de transporte. Isso fez a loja da Cindy se tornar uma empresa enorme, isso mesmo, o cara criou a Amazon no anime. Frustrada com tudo isso, a Belza enche a cara para afogar as mágoas. No lado de fora do bar, Hanga encontra ela e revela que ela é descendente dela, e ainda conta coisas sobre a vida da mulher, que fica ainda mais furiosa quando o menino diz que ela também pode mudar com a ajuda do Kenji. Depois que Hanga vai embora, a amiga de Belza tropeça na bolsa de documentos, e ao ver a ficha da chia, a mulher bola algum plano. Logo vemos Kenji sendo preso na porta da sua residência. Belza fala para a imprensa que a Dungeon Black Company usou meios ilegais de exploração para conseguir coletar Demonite, e que o cara já cometia crimes desde quando trabalhava na Hai Zaha, dando como exemplo o artefato mágico que ele usou uma vez para fazer os outros trabalharem. É mostrado que até a Kinoshia foi convencida a agir contra o Kenji pela Belza. Ela falou para Mina que o comportamento dele estava tirando emprego dos funcionários da Hai Zaha. No presente, ela ainda fala que o fato do Kenji colocar monstro para trabalhar no lugar dos humanos, ou compara as descrições do Lord Demônio, concluindo que ele é uma ameaça à humanidade. Depois de sofrer no interrogatório, Kenji é visitado por Chia, que usa magia de cura nele, e demonstra até arrependida do que fez, pois só queria ajudar todo mundo, mas acabou machucando outra pessoa nessa busca por justiça. Kenji então fala que os dois são bem diferentes, e que as outras pessoas que ela quer defender são fracas. Nesse meio tempo, o Anib e os outros encontram um manual de emergência escrito por Kenji, e o que está acontecendo no momento é claramente uma emergência. Um mês depois, em uma reunião de acionistas da Hai Zaha, o Kenji é indicado para ser o novo CEO. Belza não entende nada, mas logo é explicado que isso foi sugerido pelo Anib. Assim, ele e os outros explicam o que fizeram. Nesse último mês, eles usaram o dinheiro da Dungeon Black Company para comprar 40% das ações da Hai Zaha, além de conseguir procurações de 15% dos acionistas. Depois disso, eles conseguiram em segredo o número de votos necessários para virar acionista majoritário. Apesar disso, Belza diz que um criminoso não pode ser CEO da empresa, mas nesse momento, o Kenji chega no melhor estilo, metendo o pé na porta, junto com Shia e a inquisidora Sari. Elas mostram documentos que comprovam que a coleta de Demon Knight foi feita de forma legal, então foi declarado que a prisão dele foi um engano. Então, o Anib agradece pelo manual que o Kenji revela ter sido um plano feito previamente para o caso de ser necessário nesse tipo de situação. Com isso, Belza surta, mas não importa. Kenji é declarado novo CEO e transforma a Hai Zaha na nova subsidiária da Dungeon Black Company. Um tempo depois, os amigos do Kenji suspeitam que ele está planejando voltar para o seu mundo com o poder da masmorra. Quando ele chega na sala, o Anib questiona e o cara confirma que está planejando se mudar porque percebeu que se sente mais realizado quando tem um objetivo para correr atrás. E isso só foi possível porque se divertiu com esses amigos. O Anib então organiza uma festa de despedida onde o Kenji fala que vai precisar de muita energia para alavancar ainda mais a empresa. Todos ficam confusos com esse comentário e ele diz que se sente mais vivo quando corre atrás de um objetivo. Então ele decidiu expandir sua influência para o mundo inteiro. Então ele vai viajar para outros países ainda nesse mundo. E é claro que não vai voltar para o Japão do seu mundo anterior depois de ter ralado tanto para conquistar tudo isso aqui. O anime termina com o Ninomi e a Kenji indo até o portal para o terceiro andar da masmorra e encontrando a moeda que perdeu lá no começo, na intenção de levar ela nessa nova missão de conquistar esse mundo inteiro. E assim acaba o anime. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e eu peço o seu gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo. E caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal. Valeu galera, se cuidem! E aí E aí